Vem cá comigo! Se você é acupunturista e quer colocar o conhecimento da dietoterapia chinesa no seu consultório, na sua prática clínica, para melhorar a saúde dos seus pacientes, eu tenho um curso maravilhoso e completo para você. Mas eu quero que você entenda como é que é a dietoterapia chinesa na prática, né? Então, primeira coisa, a gente vai fazer a avaliação desse paciente. A gente vai encontrar o padrão de desequilíbrio que está levando esse indivíduo ao processo de doença. A partir disso, a gente vai selecionar os alimentos e as fórmulas chinesas que são importantes para a recuperação da saúde dele. Então, alimentos que agem em determinados órgãos, fórmulas que ajudam na recuperação de determinados órgãos e substâncias fundamentais, por exemplo. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Então, não se passa cardápio na dietoterapia chinesa, não se passa uma dieta prescrita, conta calorias. Isso não se faz, nem aqui, nem na China, ok? A dietoterapia chinesa é a seleção dos alimentos em prol da saúde dos nossos órgãos internos. Então, é dessa forma que você vai trabalhar. É dessa forma que eu vou te ensinar, conforme eu aprendi na China. O curso está completo, está maravilhoso e você pode conferir todo o conteúdo aqui embaixo no vídeo, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. E eu espero que você possa colocar a dietoterapia chinesa na sua prática clínica, no seu dia a dia, para transformar a sua saúde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.